Ele tá agora na cidade da polícia, tem todas as informações pra gente. Jackson Silva, antes de você dar o panorama e a gente bater bola diante das imagens que eu tenho aqui, são vários pontos onde a polícia atuou. A pergunta que eu te faço é, são 28 presos mesmo? Quem são esses presos? Esse número mudou? Fala pra gente. Boa tarde. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente 28 presos, todos acusados de praticar extorsão, vigiante e sequestro. Essa operação aconteceu, Isabela, ainda na madrugada, em diversos pontos do estado, principalmente ali em Belfo Roxo, no complexo Santa Tereza. Ali era o principal alvo da polícia e também dos agentes ali do GAECO, Isabela e Benito. Então quase 200 agentes foram mobilizados pra essa grande operação. Até o momento, 28 presos. Quem tem mais detalhes sobre essa mega operação é o promotor do GAECO, o promotor Pedro Simão. Muito obrigado pela sua participação. É importante ressaltar que essa quadrilha, ela não só sequestrava as vítimas, mas também praticava diversos crimes. Quais eram esses crimes, por gentileza? É, foi... Boa tarde a todos. Foi uma operação conjunta do Ministério Público do Rio, por meio do GAECO e da CSI, Segurança e Inteligência do Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Departamento Geral de Polícia da Baixada, da CORE. E ela teve por objetivo o desmantelamento de uma organização criminosa especializada na prática de roubo majorado, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro, na modalidade PIX. Foi, ao longo da investigação, apurado a participação de 54 integrantes e, nesta data, foram cumpridos 54 mandados de prisão preventiva, 55 de busca e apreensão. Então, explica pra gente como é que essa quadrilha agia com as vítimas. Agia da seguinte maneira. Eram publicados anúncios falsos de vendas de veículos na ferramenta Marketplace do Facebook e o comprador, ao marcar o encontro com o suposto vendedor, chegava no local do encontro. Normalmente, era marcado no acesso à comunidade do Parque São José, em Belfor Roxo, e, lá chegando, não tinha carro, não tinha nada. Era rendido, conduzido coercitivamente para o interior da comunidade, para cativeiros alugados por membros da própria organização criminosa, e lá começava a sessão de tortura física, psicológica, e eles exigiam transferências bancárias por PIX, realizadas pelos aparelhos telefônicos das vítimas. Levavam máquinas de cartão de crédito e débito para também lesar as vítimas e faziam também empréstimos pré-aprovados pelas instituições bancárias. As vítimas eram torturadas, algumas relataram terem suas cabeças introduzidas em sacos plásticos, outras relataram ter sido até agredidas por meio de tijoladas, então foi bem cruel e covarde a atuação dessa organização criminosa. Doutor, boa tarde para você. Eu fiquei muito impressionada com essa parte, porque eu acho que as pessoas minimizam quando a gente fala o golpe está aí, cai quem quer, tem até essa música, o 171 é sempre levado na malandragem. Primeiro que golpe é crime, mas a operação de vocês hoje mostra um lado muito forte e cruel, semelhante a práticas de milícia, semelhante a práticas de agiotas, do qual não é só o golpe, e mais ainda, todo o relato das vítimas de serem levadas para locais, onde há uma tortura, onde você tem a sua cabeça enfiada no saco, onde algumas pessoas, só pode me corrigir, mas me disseram que algumas pessoas até mesmo estupradas, onde você tem qualquer tipo de ameaça de mutilação, é um crime mais do que grave, quais são os crimes... Assim, esses relatos são verídicos mesmo, essas vítimas, elas sofreram e muito, algumas delas durante horas, né, na mão desses covardes, né, doutor? É interessante mencionar o fato que após esgotadas as transferências bancárias em razão do limite das instituições bancárias, os membros da organização criminosa passavam a realizar videochamadas com os familiares das vítimas, exigindo mais vultuosas quantias e até poderem liberar essas vítimas. Então, é um trauma que fica para a eternidade e é um prejuízo irreparável. E, por esta razão, o Ministério Público, desenvolvendo o seu papel constitucional em defesa da sociedade, em prol da sociedade, fez esse trabalho investigativo em conjunto com a Polícia Civil. O doutor, a gente está falando, então, não só de uma prática de tortura, o que é crime de hondo, né, não preciso nem explicar mais ainda, mas se a gente está falando de chamadas em vídeo, em tempo real, do qual você tem uma pessoa em cárcere privado sendo ameaçada e torturada, a gente está falando de um crime atualizado que tinha sido extinto no Rio de Janeiro por força-tarefa do começo dos anos 90, ali, da própria Polícia Civil, a gente está falando do crime de sequestro mediante resgate, mediante dinheiro, né, com o agravante da tortura. Isso aí, mas também é interessante pontuar que esta investigação foi uma investigação mãe, uma investigação principal que buscou detectar os núcleos de atuação desta organização criminosa. os fatos individualmente investigados, eles estão sendo apurados, investigados e denunciados perante as varas respectivas. Quando o senhor fala uma investigação mãe, a gente está falando da individualidade de cada crime, de cada um dentro dos investigados. A gente viu aí, não dá para a gente ter um braço para acompanhar todos vocês nessas operações. Mas eu aqui, com meu olhar de jornalista, percebi que desde a comunidade, na chegada, com o blindado, que a gente viu descendo dos criminosos, até mesmo estabelecimentos onde vocês foram, a casas e estabelecimentos comerciais de algumas mulheres. Qual era a participação dessas pessoas efetivamente? Existia um crime organizado onde cada um tinha o seu papel nessa história? Estou vendo a chegada da polícia, a prisão de uma mulher, por exemplo, num conjunto habitacional. Assim como a gente viu, a prisão de um cara que precisou blindado entrar na comunidade para pegar. Tinha cada um o seu papel dentro do esquema? Isso. Inclusive, o crime de organização criminosa, que é estabelecido na lei 12.850, ele estabelece que o tipo penal do crime de organização criminosa é justamente a estruturação ordenada do grupo criminoso caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus membros. Então, a nossa investigação, ela apurou com precisão, detalhadamente, a função de cada um na empreitada criminosa. São pelo menos 35 registros de ocorrência, registrados em diversas delegacias de Belfor Roxo e adjacências. E o objetivo foi detectar os núcleos de atuação desta organização criminosa. Tem o núcleo dos anunciantes, que anunciavam, né, os anúncios falsos na plataforma Marketplace. Temos o braço armado, que eram os membros responsáveis por render as vítimas e conduzir até os cativeiros. os operadores de máquinas de cartão, que levavam as máquinas de cartão para poder exigir das vítimas passar os valores no cartão de crédito. Temos os beneficiários de PIX, que eram aqueles que forneciam, plenamente cientes da empreitada criminosa, eles forneciam as suas contas bancárias para depois repartir entre os membros da organização criminosa esses valores. E, por fim, os receptadores, que se desfaziam desses bens roubados, subtraídos, revendendo para terceiras pessoas. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu sei que Jackson tem uma última informação agora, eu sei que tem muito trabalho para a Polícia Civil e para o próprio Ministério Público, um trabalho que eu acho muito legal do MP com a Civil, que são dois órgãos, as pessoas não entendem, né? São dois órgãos independentes, mas que tem um trabalho que eu acho muito interessante, que é o trabalho da investigação e da denúncia e levar provas diante do crime. Não adianta você saber que o criminoso atua ou como ele atua. Essas duas instituições, elas simplesmente trabalham no que eu acho que é mais interessante e algo muito difícil, que é o levantamento dessas provas e aí, então, conseguir junto à Justiça esses mandados. Doutor, muito obrigada pelas informações. Jack, tem uma última informação, lembrando que eu volto contigo daqui a pouco, libera o promotor aí, se você conseguir pegar o delegado depois, o promotor deve estar aí todo mundo querendo a presença dele, mas você tem uma última informação, diga. Sim, Isabel, a operação continua, os principais alvos, a polícia já está atrás deles também, assim como os agentes do Gaepo, o nome deles são Lázaro da Silva Alves, Leandro Souza Sabino. Eles são procurados, a polícia, portanto, continua atrás deles e vale lembrar, Isabel, que o Lázaro é o responsável pela morte de duas meninas em Duque de Caxias. É isso que eu ia perguntar. Esse caso aconteceu em 2020, lembra dela ali da Emre e também da Rebeca, tá? O Lázaro é o responsável pela morte dessas duas meninas também. Você falou aí sobre os crimes que eles cometeram, entre eles, esse crime também do Lázaro que matou essas duas meninas em 2020 em Duque de Caxias. Valeu, Jackson, obrigada. Libera o promotor, por favor, mas eu volto. Eu e o Jackson, doutor, você não está me vendo, né? Eu e o Jackson, nós estamos de par de vaso, nós estamos os dois iguais, gente. Alguém, por favor, printa. Nós estamos vestidos iguais, Jack. Valeu, doutor. Um abraço para você. Bom trabalho, bom trabalho. Sintonia pura, Isabel e Benito. Sintonia pura, SBT Rio, é isso, parceiro. Jackson Silva traz os detalhes na reportagem. Rodo. Moradores anunciavam a chegada de policiais civis em Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. É cinco da manhã, filho. Vai lá, é só civil, hein? Os agentes entraram no complexo de Santa Tereza, enquanto o helicóptero dava cobertura. A mega-operação mobilizou quase 200 agentes. A operação aconteceu em vários pontos do Estado e teve como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestro. Pelo menos, 35 vítimas caíram no golpe. Eles atraíam as vítimas através da elaboração de anúncios falsos de venda de veículos pela ferramenta Marketplace da rede social Facebook e marcavam da vítima ir até o local para se encontrar com o suposto vendedor. quando chegava para ver o carro que estava sendo anunciado, as vítimas eram rendidas, levadas para o interior da comunidade, em cativeiros alugados pela própria organização criminosa e lá eles eram submetidos a sessões de tortura física e psicológica, eram obrigados a fazer transferências por PICS para membros beneficiários da quadrilha, beneficiários dessa organização criminosa. Os policiais civis e agentes do Ministério Público foram aos endereços para cumprir 54 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão. O trabalho de inteligência da polícia descobriu que a organização criminosa era extremamente cruel. Teve saco na cabeça para provocar a xifixia mecânica tijolada coronhada e ameaça de estupro com o casal que foi levado para a inteira da favela. Isso relatado nas investigações. Fora, a gente sabe que existe uma subcomunicação por conta do trauma, fora que a gente nem conseguiu apurar por conta de vítimas que não compareceram. O cativeiro funcionava na favela Santa Tereza em Belfo Roxo. A investigação durou quase um ano. Os policiais descobriram que os bandidos lucravam 600 mil reais por ano com a ação criminosa. A quadrilha era subdividida em cinco núcleos. Você tinha a liderança composta de alguns elementos. Depois você tinha o grupo de braços armados que eram os marginais que ficavam lá subjugando as pessoas armadas com armas pesadas em alguns casos. Você tinha o grupo dos anunciantes que atraía essas pessoas para a comunidade. Você tinha o grupo de favorecidos do Pixi. Você ainda tinha o núcleo dos receptadores. As vítimas que lá chegavam tinham seus bens subtraídos também. Telefone, relógio, tudo de valor. E tinha um grupo já destinado para vender esses bens e transformar em dinheiro. Durante a operação pelo menos 25 pessoas foram capturadas. A todo momento os presos chegavam à cidade da polícia. E a gente vai voltar agora ao vivo direto da cidade da polícia onde está Jackson Silva que tem mais informações atualizando para a gente. Jackson, foram 28 presos mas existe está funcionando sim, Ed. 28 presos mas eu não sei se eu estou doida aqui ou eram mandados eram 35 mandados porque assim 28 presos todos na rua ou já tinha gente que estava dentro dessa listagem mas já estava presa porque 28 presos é muita gente, né? Sabeli Benito boa tarde mais uma vez estou com o delegado aqui responsável pela investigação doutor José Omena que vai te explicar detalhes sobre a sua pergunta doutor muito obrigado pela sua participação mais uma vez é só explica pra gente doutor sobre esses presos já tinham presos ou foram presos hoje nessa operação? Parte desses 28 já estavam presos eu diria que 15 foram capturados hoje e as buscas continuam hoje foi a mega operação onde alguns conseguiram ter sorte de não estar nos seus endereços ou ter mudado pelos endereços e essa pesquisa de localização desses alvos ela permanece hoje foram capturados 15 pessoas e 13 já estavam no sistema presos agora Isabela só pra gente contextualizar quando fala de traficantes a gente está relatando bandidos que usam armamentos pesados fuzis metralhadoras pegam as vítimas fora da comunidade e levam lá para o cativeiro são bandidos que hoje atuam de maneira extremamente diferente do passado né doutor? É, olha só a maior diferença digamos assim do início da violência com utilização de fuzis no Rio de Janeiro é a presença permanente do Estado nessas comunidades eu estou na polícia há 33 anos não, 37 anos é um veterano 37 anos então eu vi essa modificação social eu diria que a gente no passado entrava de forma pacífica em qualquer comunidade em 1989 o comportamento do crime mudou e vem cada vez mais sendo mais agressivo e eu diria que hoje nos dias de hoje a sociedade acaba tendo como comum o particular o criminoso o bandido com arma de guerra e aí o questionamento social que existe porque a polícia entrou vai trocar tiro criança eu diria que a gente não deveria tolerar jamais um particular está com arma de guerra de forma irresponsável na mão a polícia deveria ter um jeito de ir lá e não permitir que ninguém portasse arma alguma fuzil nem imaginar mas infelizmente é essa a nossa realidade a polícia a polícia não tem acesso imediato a comunidade nenhuma ela é rechaçada ela é confrontada e põe em risco a sociedade efetivamente porque as armas utilizadas são armas de guerra aí o recado Isabela e Benito não e quem sou eu para falar diante de 40 anos de polícia que o doutor aqui está falando com a sua tranquilidade de quem viu não só a transformação social como toda uma transformação de resumo de criação do comando vermelho de a organização criminosa das outras facções o que muda uma realidade passando antes o PP por uma questão de assistencialismo em combate a polícia do Rio de Janeiro tendo que lidar com as criações e as formações da romantização das milícias e aí se criam todo esse aspecto que hoje chega no colo de um cara muito, muito, muito veterano mas principalmente experiente com realidade e conhecimento do ser humano que mais precisa da polícia que é o lema da polícia civil que é não só a transformação social mas a exploração dessas pessoas pobres principalmente e eu diria mais por aqueles que fingem um discurso mas que na verdade não se importam com o que é o pobre que está na mão refém de um bandido que é romantizado como assistencialista que é porcaria nenhuma que na verdade ele é um homicida ele é um sequestrador do pobre ele é um derramador de sangue do pobre um explorador daquele que menos tem pra dar só dá uma aula colocando aqui toda a sua experiência são quase 40 anos do qual tem que tirar o chapéu com toda a sua tranquilidade que o senhor fala não é a primeira vez que o senhor fala aqui mas de uma transformação social que as pessoas não querem entender que é uma transformação de comportamento de vagabundo e quem está fora da lei é criminoso e mais criminalidade tem em qualquer lugar Rio de Janeiro tem o aspecto da violência que é o preocupante na disputa desses territórios doutor muito obrigada um beijo para o senhor mais uma vez viu obrigada pela participação do SPTR um abraço um abraço um abraço obrigado a gente tem que criar cultura de olhar para o homem de bem nas comunidades ao contrário do que se pensa é tomada por muitos trabalhadores por muitos sacrificados e de pessoas que merecem muito respeito muito mais respeito do que se imagina porque essas pessoas é que trazem o funcionamento social de forma plena legal não são os bandidos que lá habitam essas pessoas que tem que ser olhadas como alvo de proteção do estado não bandido não tadinho exatamente os trabalhadores os homens de bem é que tem que ser destacado e não tecido e para eles eu tenho todo o meu respeito exatamente e que pela presença desses vagabundos são alijados da dignidade né são alijados da presença de um médico que não sobe da presença de uma ambulância que semana passada teve que pedir reforço para policiais que foram alvejados que teve que ser resgatados por um caveirão da falta de uma educação porque o próprio traficante ninguém vai subir com o livro embaixo do braço quando você tem troca de tiros porque todo mundo tem medo de morrer então são alijados de tudo que a gente tem acesso no asfalto chamado asfalto pessoas de bem que merecem ter a dignidade de viver o que a gente tem e isso só se tem com segurança e com a presença do estado porque não há vácuo de poder onde há vácuo de poder a erva daninha o vagabundo se faz criar e faz refém porque o objetivo dele é grana e não importa quem está na frente ele atira e mata obrigada gente a gente imaginamos Obrigado.